Você não está buscando a verdade, você está buscando confirmações. Olá, meus irmãos de Urântia, vou trocar um papo aqui com vocês. Eu tenho recebido algumas vezes uns comentários do grupo me convidando para olhar outras religiões, para poder conhecer outras vertentes religiosas para que eu possa manter a minha mente aberta. E aí eu sempre comento às pessoas, cada um segue aquilo que seu intelecto acredite ser o topo, correto? Se o meu intelecto alcança determinado tipo de coisa, eu vou seguir aquilo ali. Só que o que seria verdadeiramente um buscador da verdade? Existem pessoas que falam que se você tiver somente parado na Bíblia, você não é mais um buscador da verdade. Existem pessoas que falam que se você tiver parado somente no livro de Urântia, você não é mais um buscador da verdade. Só que isso está errado. As pessoas de mente aberta, como se dizem, eu sou aberto a qualquer coisa, são simplesmente pessoas que não encontraram a verdade, não estão procurando a verdade e ficam pulando de galho em galho para poder buscar confirmações para a sua própria religião, para aquilo que ela acredita ser verdade. Então, se você vai ao livro de Urântia, você que, um exemplo clássico, é um espírita. Se você vai ao livro de Urântia e entende, aí começa a ler o livro de Urântia, fica empolgado, nossa, que coisa maravilhosa, voltando aqui, que recebi uma ligação no telefone. Então, você é um espírita e vai para o livro de Urântia, começa a verificar que tem muitas coisas que você gosta, muitas coisas que abrem os seus olhos, só que chega um determinado momento em que você observa que o livro de Urântia não suporta a teoria da reencarnação. E aí? Não. Eu vou continuar mantendo minha mente aberta e o livro de Urântia, para mim, não serve. É coisa do passado. Eu aprendi algumas coisas ali, mas não, 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 não está certo. Por quê? Porque você não está buscando a verdade. Você está buscando confirmações. E enquanto você estiver buscando confirmações para poder aumentar aquele entendimento do qual você acredita, que às vezes pode não ser a verdade, você não vai encontrar a verdade. Porque a verdade não está no livro de Urântia. A verdade não está nos livros de Kardec. A verdade não está na Bíblia. A verdade está aqui dentro. Se chama ajustador do pensamento. Tanto a Bíblia, livros de Kardec, livro de Urântia, qualquer tipo de livro religioso, são apenas pontes. Porque cada pessoa, cada ser humano, ele consegue encontrar o ajustador, que é a partícula de Deus que habita dentro de nós, de uma maneira que cada um tem a sua diferença, seja por causa de localização, seja por causa de criação, seja por causa de uma religião familiar que vai se desenvolvendo desde a infância da pessoa. Então, tem pessoas que conseguem alcançar o ajustador através do Espírito da Verdade, ou do Espírito Santo também, devido a uma ponte que ela encontrou. E aí as pessoas pensam, ah, mas se eu leio a Bíblia, eu estou satisfeito, ou então tem que manter a mente aberta para continuar procurando, 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 procurando. A pessoa pode ler a Bíblia, encontrar o ajustador e se sentir saciada, se sentir satisfeita. Eu li a Bíblia, não me senti satisfeito. Eu li Kardec, não me senti satisfeito. Eu li o livro dos mórmons, não me senti satisfeito. Fui para o satanismo, não me senti satisfeito. Fui para as igrejas evangélicas, pentecostais, batista, não me senti satisfeito. Quando eu encontrei o livro de Urântia, a cada página que eu lia, aquilo completava a minha alma. Era como se eu estivesse em um deserto, cheio de fome, cheio de sede, e encontrasse um oásis lá longe. E aí quanto mais eu me aproximava, pensando que era uma miragem, automaticamente via que aquilo ali não era uma miragem. E eu cheguei no oásis, que era o livro de Urântia, e comecei a tomar sua água e via, realmente é água límpida, está matando a minha sede. Mas isso sou eu. Eu olhava para o pé de coco nesse oásis, tinha coco. Eu arrancava aquele coco, comia, e me matava a fome. Mas era a minha fome. Agora, cada um tem que achar a maneira que melhor se adapte para poder encontrar o ajustador. Não vai ser em livros, seja apócrifo, seja livro de Urântia, seja Bíblia, que você vai encontrar a verdade. Isso são só pontes, são só caminhos para você chegar até o Pai, que está dentro de você, que habita em você. Então, meus irmãos, antes de vocês indicarem qualquer coisa às pessoas, falando para poder elas ficarem com a mente aberta, olhem para você. Pense em você primeiro. Será que esse fato de você ter mente aberta, será que esse fato de você ficar buscando de galho, pulando de galho em galho, buscando partículas de informação, até você encontrar alguma coisa que te leve ao Pai, não está atrapalhando você chegar ao Pai? Será que quando você ficar o pé no chão em alguma coisa, e se focar para poder encontrar algo que realmente te leve ao Pai, não será melhor para você? Porque tem muitas pessoas que falam ou da Bíblia ou do livro de Urântia sem nenhum conhecimento de causa. A pessoa dá ali uma esfoliada na Bíblia, a Bíblia não presta. A pessoa dá umas esfoliadas no livro de Urântia, não, o livro de Urântia não presta. A pessoa dá umas esfoliadas nos ensinamentos de Kardec, também não presta. Por quê? Porque ela quer encontrar um livro que tenha todas as informações que caibam na crença dela. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Uma hora você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder chegar lá dentro. Lá dentro, de você. Porque para você encontrar o Pai, tem que se abdicar de muita coisa da sua vida material, irmão. Muita coisa. do seu cotidiano. E enquanto você não conseguir abdicar desses seus traços materialistas, vai ser difícil você encontrar. Você não vai encontrar confirmações para tudo que você queira para poder justificar agora eu encontrei a verdade. Fisicamente falando, você só vai encontrar a verdade fisicamente falando, olho no olho, quando você chegar ao paraíso. Até lá, meu irmão. Até lá, minha irmã. Você só vai encontrar partículas da verdade. Partículas. E partículas deturpadas. porque, enquanto não estivermos na perfeição de, no nível de perfeição de chegar ao paraíso, nada daquilo ali que a gente vai encontrar no meio do caminho pode realmente testificar que seja a verdade absoluta. Impossível. O livro de Urântia, para mim hoje, para minha, para minha vida, eu posso considerar ele como a verdade absoluta para esse momento, para a minha vida. Mas por quê? Porque eu sei onde é que está a verdade absoluta. Eu sei onde encontra, onde se encontra ela. Que é aqui dentro. Do meu interior. Aliás, está aqui dentro da mente, né? Não está no peito. Está aqui dentro da mente. Está dentro da sua mente. Que é o ajustador. Aí sim, no momento em que você começar a caminhar em busca do ajustador do pensamento, que é o pai que está dentro de você, aí sim você vai estar em caminho da verdade. Porque até lá, meu irmão, você vai estar vivendo simplesmente uma mentira, pulando de galho em galho, querendo somente achar confirmações. E isso só vai te puxar para trás ou vai te manter no mesmo lugar. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.